Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi aqui trazer um pouquinho do meu celular para vocês. Eu vou personalizar ele hoje e eu quero personalizar tudo, sabe? Eu tenho um aplicativo que já é da Samsung, que já vem no celular e eu vim personalizar ele aqui com vocês. Eu vou aqui já abrir, primeiramente eu quero dizer que eu tirei todos os meus aplicativos aqui da tela, tá tudo aqui, meus aplicativos e eu tenho que colocar eles todos aqui, tá? Aí aqui tá meu calendário, que eu não tiro pra nada. E aqui vai ficar as pastinhas, eu não sei se eu vou fazer por pasta ou vou deixar tudo solto. Eu acho que eu vou deixar tudo solto, porque o tema que eu quero escolher, eu quero bem fofinho, sabe? Eu não quero tão chamativo, mas também uma coisa que eu goste, sabe? Aí eu vou apertar aqui na tela agora e vai aparecer aqui em temas. Que o próprio celular já vem com o aplicativo, que é esse daqui, que eu não sei se o celular de vocês tem, mas o meu tem. E eu quero mostrar aqui os que eu já tenho, que é os meus conteúdos. Os meus temas são esses, ó. Ah, gente, eu também não gostei muito dos icones deste, mas eu gostei mais é da... das cores das mensagens. E também gostei dessa tela aqui, ó. Eu não sei como se chama isso daqui. Ela fica meio assim, ó, dessa cor. E, gente, o que eu mais amei nesse aplicativo, nesse wallpaper, foi o teclado. Gente, eu amei esse teclado aqui, ó. Perfeito. Olha que lindo. Aí, gente, eu também já usei este daqui. Este daqui, gente, o teclado é perfeito. E também essa parte aqui de cima, como eu disse, essa parte aqui, ó. Então, ela fica dessa cor aí, como é que tá. E fica bem fofinho, eu gostei muito. E também olha como é que fica o teclado, eu também gostei. Aí, gente, eu quero procurar aqui agora um tema que não seja muito, muito chamativo, nem tão feio. Aqui, gente, tem como os destaques que... aqui, gente, pra quem não sabe, é pago. Pode ter alguns aqui grátis, que saíram do preço e foi pra grátis. Se eu achar um aqui, eu mostro pra vocês, tá? Um que, tipo, saiu do preço dele e foi pro grátis. Aqui, gente, ó. Como este daqui eu tô dizendo. Ó, este daqui, ele já tá grátis. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que aparece. Aqui, ó, aparece aqui embaixo. Ó, ele era R$12,54 e agora passou pra grátis. E eu não gostei muito dos icones. Vamos ver como que é a telinha dele lá de cima, que eu gosto mais dessa parte aqui. E da parte de teclado. Os icones até eu posso mudar. Ah, aí o teclado eu gostei mais ou menos, né? Vamos olhar outro aqui. Aqui, esse daqui do gatinho também era pago, passou pra grátis. E também, gente, tem uns papéis de parede, que eu não gosto muito dos daqui. Mas também eu abaixei até alguns aqui, que eu achei bem bonitinho. E tem os mais baixados. Olha que fofinho esse de gatinho. Esse de pandinha também eu achei bonitinho. Olha. Olha esse de árvore aqui, bonito. De flor, né? Tem várias paisagens, né? Como vocês podem ver, tem vários aí bem legais, ó. Da Torre Eiffel. Tem de cachorrinho, tem de borboleta. Aqui são os icones. E aqui os mais baixados. São grátis, né? E, gente, eu uso os grátis, né? Eu não vou pagar por um assim, né? Porque, gente, aqui, esse aqui é pago. Esse aqui também é. Por que, gente, eu não vou pagar? Porque a gente tem que ficar de olho. Porque eu sempre fico de olho nesse aplicativo aqui. Porque ele vai passando por nível, sabe? Ele vai baixando o preço até ficar grátis. Ele também pode aumentar também. Olha. Eu já tenho um icone separado que eu vou colocar no meu celular. Já tá nos meus conteúdos. Então, só falta escolher o tema mesmo. Vou escolher aqui junto com vocês. Olha esse daqui, ó. É igual aquele que eu mostrei. Aquele verde e aquele rosa. Ele era R$12,54. Passou pra grátis também. Eu só quero ver a cor do teclado. Porque eu gosto da cor do teclado. E essa parte de cima, como eu disse. Eu vou escolher aqui e já já volto com vocês, tá? Voltei aqui com vocês e até agora eu não decidi. Eu vou vir aqui nessa parte de pesquisa. E tem como vocês escolherem a cor e a categoria. Que é fofinho, simples, colorido. As cores pastel aqui, ó. Eu vou escolher as cores pastel. Pra me ver se tem alguma coisa que me agrade. Gente, até que enfim, achei um que me agrade. E olha, o fundo dele é com flores. Cor pastel, o fundo das flores, né? Depois das flores vem o fundo pastel. Que é a cor azul com rosa. E gente, eu amei esse teclado. Olha que perfeito. E eu vou baixar ele aqui agora. E já já eu volto com vocês pra aplicar ele, tá? Gente, aí acabou aqui. Já baixou. E veio pra essa página aqui de aplicar. E agora eu vou aplicar. Aqui, vou apertar em aplicar. E agora tá aí aplicando o tema. Aí na hora que ficar tudo prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Gente, depois que foi aplicado. Já vem direitinho aqui pra tela inicial do celular. E lembrando que eu quero falar uma coisinha aqui pra vocês. Pra quem aí usa o modo noturno do celular, como eu usava muito, eu gosto muito do modo noturno. Mas agora eu vou ter que acostumar, né? Com o novo tema. Porque olha aqui, gente, ó. O novo tema não é possível usar o modo noturno, né? É só o padrão mesmo que suporta, sabe? O modo noturno. Esse tipo aqui de tema não tem, sabe? Não tem como usar o modo noturno. Agora, gente, vocês podem ver que os icones ficaram assim. E pelo jeito aqui ficou até bonitinho. Mas eu preferi aquele que eu baixei. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou vir aqui em temas novamente. Gente, que o meu... Olha, vocês viram o fundinho aqui como é que tá? Ficou, ó. Ficou bem bonitinho. Agora eu vou vir aqui nos meus conteúdos, né? Aqui em cima. Aí eu vou vir aqui nos icones. Uma vez aqui demora a carregar, hein? Aqui, gente, eu gostei desse, gente. Eu amei. E tipo, eu acho que combina muito, né? Com o fundo das cores, que é a cor pastel. Agora eu vou aplicar aqui. E esse daqui andou mais rápido do que o tema, né? Porque o tema demorou um pouquinho. Aí já tá configurando aqui, né? Os aplicativos com o tipo de cone. Olha como é que ficou. Eu achei bem legalzinho. Eu não gosto daquelas coisinhas muito coloridas e muito enfeitadas. Eu nem sei explicar por quê, mas vocês viram que alguns aplicativos ficaram do mesmo jeito. Porque, gente, todos os temas que vocês forem baixar vão ficar assim. Por quê, gente? Porque aquele tema não conhece esse tipo de aplicativo. E vão ficar assim. Ele conhece mais os padrões, sabe? Os que vêm no celular. Essas coisinhas, sabe? Agora, gente, eu vou lá nos meus fundos que eu baixei. Cor pastel e já já volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Olha, eu baixei esse no Pinterest. Lá tem vários fundos legais. Já falei aqui no meu canal muitas vezes. E eu baixei esses daqui. Esse daqui não tá na lista, não. É esse verde que eu tô meio indecisa. Mas, tipo, não vai combinar muito com a cor, né? Porque a cor lá no fundo é essa cor aqui. E esse azul aqui, ó. Então, esses dois aqui também dá. Eu podia até fazer uma montagem e colocar os dois juntos. Mas agora que eu tô com um pouquinho de pressa, né? Eu preferi aqui, gente, escolher uma aqui que eu amei. Que foi esse roxo. E esse daqui, gente, ó. Eu acho que eu vou colocar esse daqui, gente. Porque tem várias cores juntos. E vai combinar. Eu acho que eu vou colocar esse daqui. Porque se eu colocar o roxo também vai combinar. Mas esse daqui tem várias cores. Tem o rosa, o azul, o roxo, o amarelo. Todas as cores pastel estão aqui, né? Agora eu vou colocar aqui no meu papel de parede inicial. E vou aplicar. Aí, gente, se eu enjoar, né? Do meu celular assim. Aí posso até trocar depois. Mas agora, gente, eu vou colocar todos os meus aplicativos aqui. E vocês vão acompanhando comigo, tá? Eu também tinha me esquecido de também colocar a tela de bloqueio, né, gente? Ou minha cabeça eu esqueci, né? É... Já que eu coloquei esse daqui na tela inicial. Eu vou colocar esse daqui na tela de bloqueio, ó. Decidi. Vai ser esse daqui. Definir como bloqueio. E ficou assim. E ficou assim. Vocês puderam ver essas duas pastinhas aqui do lado. Que eu separei. Porque esse daqui, gente, é pra escola. E esse daqui, gente, é as coisinhas que eu mais uso pro YouTube. Pro meu canal, né? E pode ter alguns aqui que eu também uso pro meu canal. Tipo o Pinterest. Eu uso vários fundos lá e tudo mais. O Avaton eu ainda vou usar pra fazer alguns personagens aí. Que eu também já tenho alguns personagens feitos. E ficou assim, gente. Eu gostei bastante. Aí, gente, espero que vocês tenham gostado do meu celular assim. Se gostou, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E coloque nos comentários se vocês gostaram do tipo de vídeo que eu fiz. Que eu vou trazer muito mais vídeos assim. Que eu quero ainda personalizar o meu celular com mais tipos de coisas que eu ainda tenho em mente. Se vocês quiserem que eu trago, deixem muito like no vídeo. E muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau.